Porra aí, mano. Bem gringa, bem gringuinha. Nossa, que demais, Vian. Mas não mate, mano. Ah, mentira que eu tomei essa bala aí, Vian. Não é possível, cara. Ah, tomei da esquerda, 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 tio. Rushando aqui já. Colado aqui, Flip. Vai querer finalizar, vai querer finalizar, vai querer finalizar, vai querer finalizar. Vai querer finalizar. Vai lá atrás. Aí, ó. Olha o que eu... Doe na cal, cara. Oaxi! Caralho! É, Lové. Ha, 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 clipei. Caralho, sorte que não deu pra clipear. Muito engraçado, Vian. Porra, é essa, mano. É que tem o JT, o JT aqui. Do jeito que tem. O B. Tem mais um. Deu o 8, né? Mais um, mais um. Manda a boca. Não, voltou pra me arcar, beleza. Essa voz do JT tem aqui de bosta. Bosta. Jogou pra cima, acho, já. Tá no caixote aí, tá ligado? Ó, caixote. Acho que tá no principal, com a certeza. Vou pegar. Calda aí, tá mesmo. Feijão não, caralho. Marulei. Muito peito, muito peito, ligado. Ele vai pular. Pular. Só o osso. Sup? Ah. Vem a quebra-gelo. Temporada 1. Fez da mesa, fez da mesa, fez da mesa. Passou a esquerda aí, velho. Passou a esquerda. Vira a esquerda, vira a esquerda, tio. Ah, joguei a direita, velho. Já deitou, já deitou, já deitou. Não, buga não, mano. Porra, é essa? Passou a direita na nossa casa. Vou jogar nele. Olha isso, tá bugando muito, cara. Beleza. E aí, no próximo... Dei cá, PDs. Pô. Travando tudo já no PC. Explode logo, porra. Passou a esquerda aí, já bate. Na garagem. Na cerca da garagem. Tem mais uns jogando aqui, já. Dois. Dois comigo. Tá comigo aqui. Casa L. Ah, viado. Porra, você não vai ajudar não, mano? Não. Caralho. Eu vou morrer não. Eu vou morrer não, eu só arrombar. Eu entendi qualquer... Força. Deu bem, foi... Ou já aconteceu aqui o outro. Desbocou aí, cara. Entregando aí muito. Ah, mano. Meu gel, mano. Nunca sai no pé, velho. Nunca. Salvando aqui, tio. Salvando, viado. Vou dar dado gel aí o outro. Tras costas, tras costas. Caralho, se pega meu... Acho que nem tem como. Tem não? Ficou um aqui, velho. Ficou um, ficou um. Ficou um, ficou um. Não, cara. Deu fora comigo. Eu vi um. Um tiro, um tiro, um tiro. Esparcada aí dentro, o Jota. Eu bem, eu bem. Deixa eu tô aqui, deixa eu tô aqui, ó. Escapa, viado. Não acredito. Mano, por causa do capa 3, ele não morreu. Que isso? Zero foco desse jeito. Oxi. Prinzinho desse saco ali, cara. Dia da mãezinha ainda. Deixa eu apertar. Ah, vou só me aqui no meu gel. Eu tenho que fugir a direita. Ah, vou só skipir aqui já. Fugir a direita. Ah, os caras trancou. Os caras trancou e jogou pra ele. Ah, tô morto. Os caras estão jogando tudo em mim. Toda hora, viado. Ai, meu Deus. Tá, eu tô mal aqui. 31. Boa. Coxa, 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 coxa. Porra, tomei da um monte, viado. Tô doente, cara. Oxi, você tomou coxa. Deve dar uma ainda aonde, viado. Foi o Skryl, cara. Só os coxa, tio. Só os coxa, tio. Caralho, é muito frio, viado. Oxi, que porra é o que eu tô fazendo, viado? Não tô escutando nada, viado. Por menos. Ai, viado, tá na hora de eu dar a relogada. Foi o que foi da direita. Joguei, joguei. Um jeito útil. Bota um só. Ficou minha atleta, calmo. Eita, porra, de ó. O que é que é que, wei? Sai da base agora. Um tiro, 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 Jota. Joga no meio, joga no meio, joga no meio, joga no meio. Joga no meio, joga no meio. Tem meio direita, tem meio direita. Tem meio direita aqui. Tá preso aqui. Vai pular. Deitei, deitei, deitei. Gumi, eu tô comigo. Caralho, amassi, viado. Deu bem, deu bem. Estou o gel aqui, tio. Oxi. Cara, nem que eu consigo bugar o gel. Deitei. É, calma, tô com 12 killzinha, hein. Tô com 12 killzinha. Estou o gel, estou o gel de esquerda. Estou o gel maluco, filho. Vou te seguir, então. Voltou pra casa do God, pra trás da casa do God. Já vi, voltei nele. Ful, 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 ful. Atrás da casa dele. Casa dele, casa dele. Deu bem, dou bem. Boa, porra. Mais um, mais um, mais um comigo. Deu bem, dou bem, dou bem. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Ah, eu tiro, tiro, tiro. Caralho, viado. Tô dando bem ao contrário. Mas vai que você dá capa e mata o cara, viado. Poxa, eu dei três capas. Poxa, tudo em todo mundo. Pegou todas as kills. O cara rusha em mim. Aí, vai lá um V3 aí, bobo. Rusha em mim, viado. O cara nunca rushou esquerda, mano. O cara tá puta, né, mano. Não ganha, 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 não. Não ganha não, viado. Vamos lá, relaxa. Ah, vamos matar os caras, já é? Pode olhar a calça, pode olhar a calça. Morrer, não sei nem da onde, viado. Tio! Eu vou na USP, se ele morrer, eu ocupo ele. Não, não, viado. Mas tem muita viada, tem muita viada. Tá só pediu o USP, tá? Oh, ele puxou o USP também, aí é foda, tio. Viado. Ah, não, tá... Ah, não, viado. De novo. Tu é, viado. Tu também é minha. Tchau, tchau. Obrigado.